Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu venho com o Favorites Express, rapideu. Fazia bastante tempo que eu não grava esse vídeo aqui. Como 2018 só acabou, então eu venho mostrar pra vocês um pouquinho do que eu usei. Quem acompanha o canal sabe que eu estou em transição capilar. E eu vi que vocês têm muita expectativa de eu mostrar produtos de cabelo, mas... Eu não testei tanta coisa assim durante todo esse período de transição, então eu continuei usando o que eu me adaptei e o que eu gostei. Bom, pra cabelo então eu só vou mostrar dois produtos, por favor não fiquem decepcionadas, mas foi o básico do que eu usei e que eu realmente gostei. De shampoo, eu gostei muito desse shampoo da Raiza. Já foi lançado aí já há alguns meses e eu realmente gostei desse shampoo. Vi que algumas pessoas falaram que ele resseca muito o cabelo, mas eu gostei dele. E eu sinto que ele limpa muito bem e deixa a sensação de cabelo limpo assim, ele fica meio tipo um frescor. Esse foi o meu shampoo assim favorito dos últimos meses. Nesse último mês eu acabei não usando tanto, eu usei o shampoo Johnson por causa do entrelace, mas é um shampoo que eu gostei de verdade. O outro produto pra cabelo é o creme de pentear. Eu testei três diferentes nesse tempo de transição, mas esse foi o que eu mais gostei. Ele deixa o cheiro muito bom, que eu gosto. E eu sinto que ele é um pouquinho mais pesadinho e ele define o meu cabelo um pouquinho mais. Então, pra mim pelo menos funciona super bem. Os meus perfumes favoritos dos últimos meses foi Ecos Castanha da Natura e o Glamour da Boticário. São, ao meu ver, bem delicinhas assim pra você usar, sabe, no dia a dia. Gosto muito dos dois, foi o que eu mais usei. De cuidados diários, eu não posso deixar de não colocar o meu sabonete demaquilante da Candice Berenice. Pra mim, de todos os que eu já experimentei, ele é o melhor. Eu amo de verdade. Pra mim funciona super bem. Aqui no canal tem resenha e eu recebi poucos comentários, mas de que não tinham gostado. Pra mim, tira a minha vida, assim, da minha cara. Então, eu gosto muito. E o meu creme hidratante que eu gosto pro rosto é o Nivea. Esse azulzinho, ele tem um pouco mais de oleosidade. Como a minha pele é seca, pra mim funciona super bem. Então, eu gosto. Agora, vamos para as makes. Foram produtos super básicos, assim. Ultimamente, eu tô muito clean. Tipo, hoje eu só tô com cilhozinho, mas a minha maquiagem não tem nada, assim, demais. E ultimamente, eu tô mais nessa vibe de uma make mais tranquila. Pra parte de pele, a base que eu me identifiquei muito e eu gostei muito e ela já praticamente acabou. Essa base fluida da Vult. Ela deixa um acabamento, assim, maravilhoso. É perfeita pro dia a dia, tem uma cobertura um pouco mais leve. Mas pra mim funciona super bem. Eu gostei muito dela e ela tá terminando. Eu provavelmente vou comprar outra dessa. Foi uma base que eu me adaptei super bem. Então, vale a pena. E o corretivo é o da Tracta. Favorito, né? De milênios, de anos. Só que contrário da base, ele já tem um pouquinho mais de cobertura. De bronzer, o meu favoritão é esse aqui da Vult. Que ele apareceu praticamente em todos os favoritos desse ano. Só que ele acabou. Ele tá, tipo, no finalzinho de nada. Então, eu tô usando essa paletinha aqui. Que ela me atende super bem. Tem esse tonzinho claro, que normalmente eu selo o corretivo. E esses tons mais de bronze, que aí cada dia eu passo, dependendo da vibe que eu tô. Mas ela tá me atendendo bem, assim. Tem uma pigmentação ok. Uma coisa tranquila, assim. Mais pro dia mesmo, né? Uma coisa muito carregada. Para os olhos, como eu disse, eu tô numa coisa mais clean, assim. Então, eu tô usando bastante a minha Naked Basics. Ela tem tons neutros, né? Básicos. Eu acabo usando esse tonzinho aqui pra minha sobrancelha. Faço um esfumadinho básico com preto. Tipo do que eu tô hoje. Então, ela me atende super bem também pro meu dia a dia. De máscara, eu usei essa Wonder Lash da Bruna Tavares. E eu gostei bastante. Como ela acabou, eu voltei pra minha máscara divina, né? Porque, como diz o nome, é divina mesmo. E eu gosto muito dela, por enquanto, ainda sendo a minha favorita. Essa da Bruna, eu achei legal. Eu até fiz um bumerangue uma vez que eu senti uma diferença bem bacana. Mas essa da Quindis Berenice ainda, eu tenho um certo apego por ela. Aí, agora, eu vou mostrar dois produtos que são novos aqui. E que eu fiquei, assim, apaixonada. Eu vou mostrar essa paletinha de iluminador. É uma linha da Boca Rosa com a Payot. E eu comprei esse triozinho de iluminador. E eu simplesmente fiquei encantada. Eu só tava vendo alguns vídeos no Instagram sobre ele. E eu curti muito. E eu tô até usando ele hoje. Em todo o meu rosto e corpo. Porque ele realmente é muito legal. Eu gostei real, assim. E o bacana é que ele atende pra todos os tipos de pele. Ele tem um tom mais rosado, um tom mais douradinho e um tom mais champanhe. Eu achei bem legal, assim. Questão de pigmentação, duração. Eu achei ele muito bom. E, pra lábios, acreditem se quiser. Eu achei que esse tempo nunca ia chegar. Mas eu vou favoritar um gloss. Eu, a famosa louca do batom mate. Usei gloss nesses últimos meses. Eu, como uma louca do batom mate. Afinal, eu sou a louca do mate. Eu sou a louca do mate. Eu amo batom mate. Apaixonada. Eu amo. Eu sou louca. Foi batom mate. O acabamento que eu mais gosto. Que eu mais me sinto confortável. Que eu acho mais bonito. Eu achei que esse tempo nunca chegaria. Mas eu mesma, usando gloss. É o que eu tô usando hoje. Esse aqui é o Hihi. Ele não é aquele gloss incolor, sabe? Ele tem um leve tonzinho rosado. E acrescenta muito pouca cor nos lábios, assim. Ele deixa mais um brilhinho, meio metalizado. Muito legal. E sim, eu estou usando gloss. Quem diria? Nem eu mesmo imaginava. Se alguém tivesse me falado que nos últimos meses de 2018 eu estaria usando gloss. Eu diria que era mentira. Mas estou na vibe do gloss. Como eu mudei meu cabelo nesse último mês, eu acabei mudando um pouco a vibe dos meus acessórios. Apesar de sempre gostar muito. Eu usei muitas argolas. Argolinhas de bolinha. Argolinhas lisas. Argolinhas menores de bolinha. Argolas. Usei muito. E também, como o meu entrelace já tá bem grande e afastado da raiz. Eu acabei usando bastante bandanas também. Pra esconder um pouco as telas. Vidinho super rapidinho pra vocês. Só pra dar uma atualizada nos últimos produtos que eu usei. São produtos que eu realmente gosto. E se você também tem um produto em comum, me conta aí, tá bom? Me acompanhe pelas redes sociais pra ficar por dentro de tudo que acontece. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo pra vocês. E tchau, tchau. Tchau, tchau.